Um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News E galera, é o seguinte, esse vídeo é um vídeo repetitivo Mas eu tenho que estar repetindo para sempre lembrar você Que existe banco que te oferece cartões de crédito E aí, tem vários vídeos aqui desse banco de demais? Sim, tem vários vídeos desse banco de demais Porque é o seguinte, esse banco ele melhorou muito, muito mesmo E ele aprova cartões de crédito Então, meu intuito aqui é que você tenha cartão de crédito E aí, então, eu tenho que estar sempre fazendo o vídeo de novo Para lembrar você que tem o banco Então, nesse caso, o banco DigiMais Vamos, então, dar uma pequena olhada rapidamente correndo Se você não viu ainda, se você já viu, mas vamos relembrar Para você, então, sentir vontade de pedir o seu cartão de crédito DigiMais Da bandeira Visa que começa com o Classic e vai até o Infinity Lembrando que o Classic não tem anuidade, ok? Vamos olhar, galera E aí, o seguinte, vamos pedir o cartão DigiMais Aí você pode me perguntar Eu já tive uma conta de DigiMais e cancelei Não tem problema, você pode abrir de novo Bom, podia abrir de novo até... Enquanto eu estou gravando esse vídeo, né? Mas eles podem mudar Se mudar, tem outra atualização aqui Mas até agora você pode abrir de novo Mas você tem que entrar em contato com eles E pedir para que eles retirem o seu CPF Porque você quer reabrir a conta A conta será reaberta Não com a mesma numeração Mas você poderá ter de novo uma outra conta Com o cartão de crédito do seu perfil Então, se você tinha um Infinity Você poderá voltar a ter o mesmo Infinity, ok? Se você tinha um Classic Você poderá ter o Classic Ou superior ao Classic, tá bom? Então vamos dar uma olhada E aí, galera Eu quero que você seja aprovado nos cartões de crédito Que é o intuito do meu trabalho Aqui no canal Clube Rádio News Eu vou pedir para você que não é inscrito no canal Dá aquela força, se inscreva aí no canal Bom, aqui, galera, é o seguinte É uma informação que ele diz Que vários bancos têm essa informação, tá? Porque existe golpista Então tem pessoas passando pelo Banco Digimais E não é Banco Digimais Nesse caso, se você é cliente do Banco Digimais Dê sempre preferência para entrar no canal oficial Então, o que é o canal oficial? É o seguinte Atrás do cartão tem o número, ok? O número para você entrar em contato Então, sempre pelo canal oficial Que está atrás do seu cartão, tá bom? Ou no aplicativo Diz lá os números para poder entrar em contato No próprio aplicativo Diz qual o seu número para entrar em contato Então, entrar em contato com você em nome do Banco Digimais Desconsidera Aí você, então, vai para o número que está no seu aplicativo Ou no seu cartão E entra em contato com eles, ok? Bom, vamos lá Resolva tudo online A qualquer momento, em qualquer lugar Um mundo de vantagem para você Um banco para todos Realmente é um banco para todos Porque ele é bem democrático mesmo Esse banco, ok? Digimais Visa, né? Isso aqui, nesse caso aqui Está dando aí É o Classic esse Vamos lá Bom, galera Essa aqui realmente é o Classic Então, com essas vontades Ser Digimais Está todas aqui As informações aqui, tá? Cartão de crédito e adicional Ou seja, você pode pedir um adicional Ok? Vamos lá Esse daqui É uma informação que dá também de segurança Tá bom? Vamos lá Aqui está Olha só Veja bem Esse daqui é o Classic Esse é o Classic Esse é o Gold Esse aqui é o Pratino E esse daqui é o Infinity Tá bom? Bom, vamos lá É... Conta digital Conta empresarial E Digimais Isso aqui É... Isso aqui são os produtos que tem na conta, né? Vamos lá Sou credimais Já é uma outra Isso aqui já é também É a mesma desse aqui, ó Conta empresarial Sou credimais, tá bom? Vamos lá É... Tudo isso aqui são de forma... O que tem são produtos Está aqui ele, tá? Isso é apenas uma ilusão Aqui do aplicativo Que é exatamente esse mesmo O aplicativo dele, tá vendo? É igualzinho o que está aqui Se você quiser Quem sabe você vai ser aprovado Num cartão de crédito Com um bom limite, tá? É... E aí É só partir para o abraço Ele tem a partir de 100 anuidade Mesmo de verdade Que é o Classic, tá bom? Inclusive aqui em casa eu tenho dois Tem um Classic que é da minha esposa E tem o meu Gold, tá bom? Então tá aí, galera É só partir para o abraço Pedir só de demais E ser feliz